Pegadinha na calça, tá? Por baixo aqui, pra entrar em Della Riva curta. E daqui eu vou variar pra Della Riva invertida, ó. Della Riva invertida eu jogo aqui, ó. Quando eu faço esse trabalho, vocês podem fazer o drill aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Observe que eu já, ó, ó como é que eu já desequilibro o Neto lá. Desequilibro ele, sou um inverto aqui, né? Buscando o quadro e o meu pé. Quando o Neto tenta vir botar essa mão na minha bola, ou dominar a cabeça, se eu chutar pra cima, ele vai ter que apoiar essa mão lá, ó. Então é uma forma de eu ficar tirando essa pressão à proximidade dele. Toda vez que ele vier com essa mão aqui, se eu dominar pra cá e chutar, ele rola e eu vou com ele. Um, aqui eu já ganhei dois pontos. Dominei essa manga dele, vou chutar pra lá e quando eu chutar ele vai apoiar aquela mão. E ele vai ficar vulnerável pro triângulo. Um, dois, três. Peguei aqui, ó. Aqui já tem o triângulo perfeito. Vou ali encaixar o braço, mas eu vou começar a tacar esse aqui também. Violino. Ele vai dobrar o braço de leve pra tentar escapar. Eu venho pra munheca, pegadas firmes e o cotovelo dele pro meu bíceps. Não posso deixar embaixo. Bíceps girando pra fora. Eu vou fazer o mesmo trabalho de pegada, vou chutar lá e ele vai ficar vulnerável. Toda vez que eu chuto, ele fica vulnerável. Os braços dele estão abertos. Então agora eu vou passar pra uma plata. Vou jogar pra cá, vou chegar até aqui. Trago ele pra cima de mim e giro. Eu chutei, né? Abri o espaço, girei. Vou dominar aqui e venho pro quadril dele, faixa ou o que eu puder. E aí, na reação dele de começar a querer andar pra frente, se levantar pra girar de frente, eu vou trabalhando essa troca. Continuo trabalhando aqui. Levanto, chuto e domino. Dela Riva invertida, chutei. Vim pra DIP. Trazei o pano muito forte. Meu oponente pra se mover levantou a base lá pra tentar aliviar. Eu subo, fico de joelho varrindo a perna dele aqui, ó. E empurro com a cabeça pra lá. Pum, invertida, eu vou voltar. Adela Riva normal, tá? Vou alcançar a faixa do netão e vou jogar esse pé aqui à canela. Mesma coisa. Depois que eu chego aqui, eu começo a fazer a troca e venho com essa pegada pra cá. É importante eu dominar a perna aqui e o lado dele do quadril aqui. Porque enquanto ele começa a levantar pra reagir lá e se mover, eu vou trabalhando essa pressão do chute. Olha lá, ó. O gancho lá esticado. Essa vem por cima do ombro e eu já posso trocar. A mão tá aqui até agora pra controlar o quadril dele. Joguei a dela Riva curta, fui lá na faixa dele, puxei ele sentado aqui agora. Ele caiu. Pum. Aqui eu tenho toda a base. Ó, a base do berimbolo. Essa troca de perna aqui que é importante. Quando eu chego pra cá, eu chuto essa ali encaixando e dobro essa. Junto os joelhos e continuo o movimento. Um, dois, três. Agora eu giro, puxo, ele cai, giro pra cá. Bato aqui. Já tenho aqui montada com raspada. Puxo, berimbolo aqui. Chego aqui, mantenho essa pressão aqui de ombro no ombro do netão. Por quê? Quando eu mantenho aqui, ele geralmente faz força pra vir sentando e ficar de frente pra mim. Eu só faço a transição. Bom, galera, quero agradecer aqui em especial meu brother netão, claro, o Joãozinho que tá aí gravando, o Mário que geralmente fortalece muito também na gravação. E indicar o perfil Top Lagos aqui diretamente. Não deixem de acompanhar, porque tem muitas coisas bacanas lá que vocês não vão ver no meu perfil, que vocês só vão encontrar lá. Todo o desenvolvimento do Neto como aluno, como praticante, principalmente nos aspectos também competitivos. Então segue lá, galera, esse perfil aqui é a indicação direta. Minha. Dois caras bravas aí, lutando pra caramba pra sempre conseguir cada vez mais o esporte. Isso aí, João, isso aí. Escutem aí a dica do João, hein. Boa tarde.